80 anos de história e cultivo da cultura japonesa na cidade de Rolândia. Esse é o objetivo da Associação Cultural Esportiva de Rolândia, a ACER. A história do nosso clube aqui até confunde-se um pouco com a história de Rolândia. Desde que chegaram os primeiros imigrantes, eu estava falando para você, eles acabaram se juntando aqui para não perder a tradição e sempre estar se confraternizando. O princípio foi o objetivo desse clube. E sempre com eventos voltados para a cultura japonesa? Sim, sempre com eventos voltados. Desde o começo do ano a gente sempre tem alguma atividade. Uma coisa que a gente procura manter é sempre a festa de 1º de janeiro, a festa de Ano Novo. Onde se reúne o pessoal para fazer um cerimonial mesmo de começo do ano. E durante o ano temos várias atividades. Inclusive agora divulgando até o nosso tradicional sukiaki, que vai acontecer na semana que vem, no dia 21 de maio. Esse clube, você acredita que é uma forma de não deixar esquecer a cultura japonesa, de deixar sempre viva essa cultura no meio de vocês? A gente pensa que é muito importante. Na verdade, japoneses mesmo são muito poucos agora dentro da nossa comunidade. Nós somos todos praticamente os descendentes daqueles primeiros imigrantes que vieram. Então, o objetivo nosso é procurar manter essa cultura para não deixar que se acabe. Inclusive agora, está se falando muito desses tratados de amizade Brasil-Japão. Inclusive ano passado nós tivemos a visita do príncipe do Japão. Isso é uma coisa que a gente procura manter para poder preservar muito dessa interação. A gente sabe que Rolândia é um dos principais, quando se fala em colônia japonesa, se fala de Rolândia. O Iminsen foi escolhido para o príncipe vir aqui. Como que é para vocês ter essa classificação como uma das maiores colônias japonesas? Para nós, na verdade, é até um motivo de orgulho. A gente poder ter esse privilégio de sempre poder estar recebendo essas visitas importantes. É uma forma também até de acabar divulgando o nosso município, até no próprio Japão mesmo. Quantas pessoas participam, são associadas aqui? Hoje, número redondo não posso dizer, mas em termos de número de famílias, em torno de 150 famílias de descendentes japoneses. E vocês se reúnem assim praticamente uma vez por mês? Na verdade, são vários grupos. A gente é dividido em departamentos, tem os departamentos esportivos, que até nesse salão aqui que a gente está hoje, é o pessoal do tênis de mesa, que durante três a quatro vezes por semana eles se reúnem para fazer treinos. E onde a gente vai realizar o sukiak, que é a nossa sede campestre, nós temos lá um campo de beisebol, um campo de gatebol e um campo de futebol, que o pessoal costuma toda semana estar fazendo treino e se reunindo. Agora, um dos grupos mais importantes que a gente tem aqui, dentro da associação, é o grupo de senhoras, que é conhecido como fujinkai. Essas sim, toda semana estão se reunindo, elas fazem atividades de canto.